Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado seguiu no embalo de notícias mais favoráveis. Ontem teve o IPCA, inflação oficial, que veio abaixo do esperado em março, gerando expectativa de algum aceno do Banco Central no sentido de corte dos juros. Fora a expectativa que o arcabouço fiscal melhore as contas públicas, reforçando as condições para o corte dos juros, além da diminuição do risco país, que junto com os juros tem inibido a atratividade da Bolsa. A redução dos juros até poderia diminuir o fluxo de investimentos para a renda fixa, mas o diferencial sobre as taxas no exterior é bem elevado e não se conta com cortes mais acentuados da Selic tão cedo. Então, também por aí dá para esperar uma boa entrada de recursos. Para completar o cenário, a inflação nos Estados Unidos também veio abaixo do esperado. O índice de preço ao consumidor, o CPI, subiu 0,1% em março, após o avanço de 0,4% em fevereiro. O acumulado em 12 meses caiu de 6% para 5%, o menor desde maio de 2021. Embora continue bem acima da meta de 2%, trouxe otimismo quanto a ajustes mais brandos dos juros pelo Federal Reserve, diminuindo as preocupações quando há desvios de investimentos para os títulos norte-americanos considerados de risco zero. E a ata da última reunião do Comitê do Federal Reserve, também divulgada hoje, mostrou que alguns integrantes consideraram pausar os aumentos para avaliar os efeitos do ciclo de alta, mas acabaram optando pelo ajuste de 0,25% diante da inflação elevada e bons dados econômicos e do mercado de trabalho. Outros integrantes queriam ajuste maior de 50 pontos, mas concordaram com o menor, que seria mais prudente, até pelos problemas do setor bancário, que acabaram se mostrando restritos. Na verdade, não se tem segurança quanto aos futuros passos da política monetária nos Estados Unidos, no Brasil, tampouco em relação ao arcabouço fiscal. Mas o mercado estava esperando uma trégua nas notícias negativas para tirar o atraso. Resultado estamos vendo desde ontem. Luciana?